Música O município de Chapecó recebeu no dia 24 de outubro uma das etapas da caravana da inclusão da mulher na política. A iniciativa da Escola do Legislativo busca estimular o debate e a reflexão sobre a participação feminina nos espaços de decisão e de poder no Estado e no país. O evento reuniu lideranças da região oeste catarinense para discutir temas como a atuação das procuradorias da mulher, o combate à violência de gênero e a maior participação das mulheres na política e nos espaços de poder. E aqui nós falamos muito da política, da participação das mulheres na política, porque nós precisamos estar junto, participar das decisões, ajudar a decidir onde vão ser investidos os recursos do nosso Estado, do nosso país. Enfim, todas as decisões é importante, é imprescindível que nós estejamos presentes. O objetivo da Procuradoria da Mulher é se somar, fazer esse elo de ligação entre município, Estado, Câmara Federal, Senado, no debate do tema da violência contra a mulher. Todos os tipos de violência, não só a violência doméstica. Música